Então galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês aqui como baixar jogos no seu Xbox Series S, né? Vocês aí compraram, estão pensando em comprar? Mas e aí, assim que eu fazer as configurações iniciais, como é que eu faço para jogar aqui o meu Forza Horizon 5? Esse aqui para que você que assina o Game Pass, né? Que é apenas R$ 5,00 aí no primeiro mês, para você testar e conhecer e tudo mais. Mas tem outras formas de você baixar jogos, né? A primeira e mais simples é aqui na Microsoft Stories. Só você apertar aqui, ó, ela vai estar aí pela tela inicial, esse simbolozinho aí que você deve ter visto em computador, né? Você clica aqui na Story, quando você já chegar aqui você já vai ter feito a configuração e tudo mais. E aqui, galera, você vai escolher um jogo, por exemplo, vai que você quer comprar o GTA Trilogia aqui, né? Que ele não tem no Game Pass. Você vai pagar R$ 299, você vai clicar em comprar. A gente vai ver um jogo aqui que eu tenho comprado, que é o GTA, o GTA convencional, né? Você pode pesquisar também o nome do jogo que você quiser aqui, o Grand Theft Adquirido, ele vai aparecer como Adquirido. Você vai clicar aqui em Gerenciar e vai aparecer aqui para você instalar, né? Ele já está instalado aqui, a versão GTA V. Mas também, Rafael, eu não quero comprar jogo, eu estou sem dinheiro, mano. Não tive nem dinheiro para assinar o Game Pass no momento. E aí, cara, o que é que eu faço agora para começar a jogar alguma coisa no meu Xbox Series? Bom, muito simples, galera, você vai vir aqui, pesquisar, ó, jogos, aqui tem populares jogos gratuitos. Todos os jogos aqui são grátis para você baixar e jogar. Por exemplo, Codio Azone, já tem aqui, ó, Roblox, Rocket League, Asphalt 9. Tem vários games aqui gratuitos, já vou mostrar aqui para você os games que tem gratuitos no Xbox Series, né? Apex, por exemplo, esse aqui eu não tenho instalado. E aí, rapaz, como é que faz para instalar, cara? Agora, bem simples, vamos clicar aqui no jogo, ó, no Apex da gente, se você quer instalar ele aqui. Você vem primeiro em Obter Gratuito, você lê aqui e vê se você quer realmente instalar esse jogo, né? Obter Gratuito. E aí, vai aparecer aqui, ó, entendi, ok? E você, ele já está instalando, você vai vir aqui em Exibir na Fila, que vai vir para essa parte e vai mostrar aqui que ele está sendo feito o download, né? Essa parte aqui de download, eu não posso falar para vocês quanto tempo que vai demorar, porque isso vai depender da sua conexão com a internet. O meu plano aqui é de até 150 megabytes. Ele está baixando aqui, em média, vamos dizer aqui, 120 MB por segundo. Aqui, com essa velocidade, se ela se manter na velocidade atual, ele vai ser feito o download de 73.95 GB instalados em uma hora, aproximadamente, aqui está falando, uma hora e 25 minutos para eu conseguir rodar esse game. Isso na internet que eu uso aqui em casa. Eu considero básico, né? 150 mais, os planos de internet no Brasil, até um dia desse aqui era 10. Se fosse 10, ia multiplicar vezes, 10 vezes aí, mais ou menos. Aí ia passar umas 10 horas baixando. Isso aí vai depender muito da conexão da sua internet, né? Vamos voltar aqui. Ah, é claro. Ah, Rafael, tem um Game Pass. E aí, cara, como é que eu faço para baixar no Game Pass? No Game Pass é mais simples ainda, galera. É o mesmo esquema. Você vai vir aqui, ó, Xbox Game Pass, para você que assinou aí, cadastrou seu cartão e tudo mais. E aí, cara, eu quero baixar o jogo aqui, velho. Primeiramente, você pode ver aqui em mostrar tudo. Vai ver todos os games. Tem mais de 100 jogos aqui no Xbox Game Pass. E aí, Rafael, como é que eu faço agora? Mas para eu instalar, eu quero jogar o quê? O Back 4, Back 4 é 4, né? Bold, Back 4 Bold, pronto. Quero me baixar de jogo aqui. Saiu um recentemente no Game Pass. Como é que eu faço? Seleciona ele. Ele não está baixado aqui. Você vai vir em instalar. E ele já vai lá para a fila de download, né? Primeiro, a gente tem que ver se tem memória, né? Mas para você que acabou de comprar seu Xbox, eles, ele vai ter memória. Vou até mostrar o armazenamento, como é que está o meu aqui. Esse daí está instalando no HD externo, né? Aqui, o meu memória interno já era. Olha, tem vários games aqui. Já vamos mostrar aqui os games do Game Pass que tem disponível aí para vocês. Já vão ver aí o atualizado hoje aqui. Hoje é exatamente no dia 10 de novembro. São os games que tem aqui. Tem o Fifinha para você que curte aí. Forza Horizon 4 e 5. Já tem instalado aqui. Tem gameplay no canal do 5 aí. Lançamento, versão de standart. Olha, quantos jogos tem aqui? Vários Halo para a galera que gosta aí, exclusivo aí da caixa. Olha, cara, tem mais de 5 jogos, como vocês podem ver. Aqui são todos os games que você tem aqui na lista geral. Vocês podem dar uma pausada aí para ver melhor. Tem esses games todos aí. Plots. E depois, galera, é só aguardar a instalar. Depois que instalar, vamos abrir aqui o Horizon 5 só para você ver. Aqui a versão paga. Calma aí, eu quero a versão paga não. Vamos voltar aqui. Eu já tenho ele instalado aqui, é só. Iniciar o jogo. E pode jogar enquanto baixa outros games. É claro que a velocidade de download vai diminuir consideravelmente. Só que você vai conseguir jogar o game aí sem problema nenhum com os outros fazendo download. Vou só começar aqui rapidão para vocês verem aqui. Horizon 5, apertei lá para começar o jogo. Bem-vindo, Pacheco Gamer. Olha só. Estação de rádio preferida, Horizon Bassarena. Já tem aqui a introdução, né? Ele não estava aberto, por isso que demorou um pouco mais. Se ele já estivesse aberto, ele já ia iniciar praticamente automático. Aí por conta do... O que que resume, né? Mas na próxima vez... Olha, já está aqui. Novo carro para selecionar. Meus carros não. Vamos voltar aqui para o Horizon só para vocês verem aqui. A qualidade do Horizon 5. Lançamos um monte de eventos. Caia na estrada e mostre o que uma estrela pode fazer. Há poucos dias mesmo. Recentemente. Pensa nelas como mini desafios de corridas, proezas, exploração, tudo. Se você conseguir façanhas suficientes, podemos expandir e lançar o próximo capítulo da aventura Horizon. E aí? Por onde quer começar? Está conversando aqui. Eu toparia uma corrida. Você foi desconectado. Pronto. Voltamos aqui. Olha só a qualidade, galera. Esse jogo aqui. Já bati aqui. Vixe Maria. Esse jogo aqui no México. Qualidade sensacional, galera. Muito lindo, como vocês podem ver. E o game, que é o que a gente quer ver lá. Você está baixando. Ele está baixando, velho. Sem problema nenhum. Carrinho aí, ó. E aí, Rafael. O jogo como é que está? Está baixando, macho? Parou de baixar porque eu estou jogando? Eu tenho que ficar só jogando? Não. Você vai vir aqui, ó. Vamos aqui, hein. Meus jogos. Meu perfil, não. Volta. Meus jogos e apps. Aí tem aqui, ó. Gerenciar fila. Está baixando. Mas como eu falei para você. Caiu cerca de 90% a velocidade de download. Enquanto você joga, né. Aí para voltar, se quiser. Cara, vou dormir. E aí, como é que faz para deixar o jogo com um download mais rápido, né. Primeiramente, você tem que fechar o jogo que está aberto. Você tem que sair do Horizon 5. Vocês vão ver aqui. Pronto. Está ok. A gente está aqui no jogo, né. Vou bater aqui, velho. Como é que faz, Rafael? Fecha o jogo, velho. Sai. Aí, para ele fechar. Se só aparecer aqui. Você vem aqui, ó. Encerrar. Pronto. Após você encerrar. Quando você voltar aqui em Meus Jogos e Aplicativos. Você vai vir aqui na fila. Vocês vão notar que o download, ele já está voltando para a velocidade normal. Por conta que não tem nenhum jogo em segundo plano, né. Então, é só você aguardar. Eu vou cancelar tudo aqui. Porque o meu HD já está basicamente lotado. Como vocês podem ver aqui. Olha o meu HD como é que está. Vamos aqui, hein. Configurações. Configurações. Sistema. Dispositivo de armazenamento. O meu HD. O armazenamento interno nem se fala, né. Já está aqui em 98%. Só tem 7 GB disponíveis. E no HD externo de 2 TB. Só tem 93. Então, eu vou cancelar aqueles jogos lá. Porque eu não vou jogar eles por enquanto. Então, não tem necessidade de estar baixando. Foi somente para a questão aí de vocês aprenderem. Galera, se eu te ajudei nesse vídeo. Não se esquece de deixar aquele like aí. Compartilha esse vídeo para os amigos que não sabem fazer esse procedimento aqui. Que é bem útil, né. Você que está iniciando aí. Eu, particularmente, pesquisei quando eu estava comprando, né. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu!